Roberto Neto ao vivo Vamos nessa galera Hoje de manhã meu telefone Resolveu me dar sinal de vida Me despertou, tocou, tocou, eu atendi Ouvi uma voz que sempre foi tão pretendida Eu ouvi de novo a sua voz Pelo menos se lembrou de mim Quanta alegria propiciou Por favor me faça sempre assim Me telefone, mas Eu preciso matar minha saudade Me telefone quantas vezes for possível A sua voz sempre me traz felicidade É só paixão Você me chamou de meu amigo Mesmo assim gostei, nada demais Se não existe mais amor que seja assim Sua amizade, pode crer, é bom demais Seja como for, não me esqueça Mesmo ao telefone me agrada Basta uma palavra em cada vez Por favor repita esta chamada Me telefone, mas Eu preciso matar minha saudade Me telefone quantas vezes for possível A sua voz sempre me traz felicidade Euinflorei Eu preciso matar minha saudade Não, não vai embora, por favor, fique comigo Te amo tanto, não mereço este castigo Preciso tanto de você, meu grande amor Olha, dependo tanto dos abraços e seus beijos Só em seu corpo é que encontro os meus desejos Se eu te perder eu posso até morrer de dor Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou passarinho sem terminho pra posar Esses seus olhos me embriagam de emoção Olha, eu só agora te revelo esse segredo Outras mulheres não me servem, eu tô com medo Perder você é abraçar a solidão Roberto Neto ao vivo É só paixão Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou passarinho sem terminho pra posar Esses seus olhos me embriagam de emoção Olha, eu só agora te revelo esse segredo Outras mulheres não me servem, eu tô com medo Perder você é abraçar a solidão Na praia deserta Escrevo na areia Escrevo na areia o nome de alguém Um barco partindo ao longe subindo Levando o meu bem Se existe motivo Se existe motivo Aqui eu não vivo Também partirei Minha dor é castigo Quando estava comigo Eu nunca chorei Ouço a sereia cantar Toda a tristeza do mar Choro com as ondas a dor Porque perdemos o amor Porque perdemos o amor É só paixão A mágoa infinita Se espraia e grita Doendo em mim O meu desengano É igual o oceano Também não tem fim Se existe motivo Aqui eu não vivo Também partirei Minha dor é castigo Minha dor é castigo Quando estava comigo Eu nunca chorei Ouço a sereia cantar Toda a tristeza do mar Choro com as ondas a dor Porque perdemos o amor Minha dor é castigo Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito, vem ouvir meu coração Brigar com a pecação que ama briga E não é por uma intriga que se acaba uma paixão Você já fez a mala, pois na porta Diz que agora não tem volta, nosso amor tem que acabar Te juro, não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas te peço amor, não vá Brigue comigo, mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo, mas não vá amor Brigue comigo, mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo, mas não vá É só paixão Momentos que vivemos tão felizes Valem todos os deslizes que a gente cometeu Por isso é que eu te peço Por isso é que eu te peço não me deixe Mesmo que você se queixe Diga que me compreende Quem ama de verdade tem ciúme E não há o que me acostume Sempre é feliz sem te amar Escute por favor o que eu te digo Pode até brigar comigo Mas te peço amor, não vá Brigue comigo, mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo, mas não vá amor Brigue comigo, mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo, mas não vá Um abraço ao meu amigo Alipio Salvador Bahia Esta noite vai ser a grande noite Garçom, traga bebida em minha mesa Faz tanto tempo que estou sofrendo e sou agora Quero acabar com esta paixão que me devora E gritar ao mundo o que sinto dentro de mim Por que será, meu Deus Que o homem sofre tanto, enfim Talvez por ser bom demais Que a gente sofre tanto assim Meus filhos e ex-amores Onde se encontram agora Seria bom estarem presentes Pra ver o que o homem sente Quando desta vida vai embora A moçada é só paixão Esta noite vai ser a grande noite Garçom, traga bebida em minha mesa Faz tanto tempo que estou sofrendo e sou agora Quero acabar com esta paixão que me devora E gritar ao mundo o que sinto dentro de mim Por que será, meu Deus Que o homem sofre tanto, enfim Talvez por ser bom demais Que a gente sofre tanto assim Meus filhos e ex-amores Onde se encontram agora Seria bom estarem presentes Pra ver o que o homem sente Quando desta vida vai embora Essa vai pro meu amigo Ideobrando Alves É pra você companheiro Como em quase todas as cidades Há uma avenida onde passa o gado Em minha terra também existia Uma avenida sobre o meu passado E foram tantas tardes de somblar Tantas e tantas nuvens de poeira Que esta avenida hoje traz meu nome Depois de ser estrada boiadeira Velha avenida onde deixei Rastro de infância que virou saudade E hoje existe em cada esquina Meu nome escrito para a eternidade Foi a boiada longa do meu tempo A passo lento em silêncio andando Meu coração, velho boiadeiro Sabe que chega, mas não sabe quando Talvez quando as paineiras tenham Aberto as suas flores perfumadas Igual tinha a paineira velha Sua sombra serviu pra descansar Boiada Velha avenida Onde deixei Rastro de infância que virou saudade E hoje existe em cada esquina Meu nome escrito para a eternidade Se a dor se escreve em um lápide de pedra Hoje encontrei em placas reluzentes Meu nome escrito a brilhar Porque esta homenagem recebi contente Foram quarenta anos de trabalho Infelizmente estão reconhecidos Quando meus versos para o céu voarem Em minha terra alguém os tenha lido Velha avenida onde deixei Rastro de infância que virou saudade E hoje existe em cada esquina Meu nome escrito para a eternidade Velha avenida Onde deixei Rastro de infância que virou saudade E hoje existe em cada esquina Meu nome escrito para a eternidade Parei por um instante E pensei Chorei porque ela não está aqui Mas nesta hora ela pensa em mim Eu sei Saudade como eu deve sentir O seu lenço O seu lenço estava olhando na partida E o trem que se fazia tão veloz Mas mesmo assim ainda ouvi a sua voz Não esqueça desta que lhe deu a vida Minha mãe Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe Que muita gente tem mas não lhe dá valor Outros não tem e hoje choram o seu amor Por isso nunca vou cansar de agradecer Existem tantas mães chorando desprezadas Fizeram tanto, tanto e não pediram nada Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe A quero tanto e sem ela não sou nada Minha mãe Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer Isso é bom, mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada, a não ser só em voltar Vou depressa e levo meu amor nas mãos para lidar Já não durmo, morro até só em pensar E se canto, só o seu nome eu quero gritar Mas se eu grito, todo mundo de repente vai saber Que eu morro de saudade e de amor por você Ai que vontade de gritar Seu nome bem alto no infinito Dizer que o meu amor é grande Bem maior do que o meu próprio grito Mas só falo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém saber seu nome Eu grito só, meu bem Roberto Neto É só paixão Mas só falo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém saber seu nome Eu grito só, meu bem Como pode um homem viver assim? Sendo escravo do amor e da paixão Eu preciso apagar de minha mente Necessito esquecer urgentemente De pessoas que só feriram meu coração Eu pretendo construir um novo lar Ter mais filhos como a esposa de verdade Pois o mundo é uma bola e está girando Em suas voltas os mais fracos vão ficando Feliz daquele que tem história pra contar Vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem sei que é direito E assim vou levando a vida E assim vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem sei que é direito E assim vou levando a vida E assim vou levando a vida E assim vou levando a vida Eu preciso apagar de minha mente Necessito esquecer urgentemente De pessoas que só feriram meu coração Eu pretendo construir um novo lar Ter mais filhos como a esposa de verdade E assim vou levando a vida Pois o mundo é uma bola e está girando E assim vou levando a vida E assim vou levando a vida E assim vou levando a vida Essa vai pro meu amigo Loro É pra você Lourão Segura essa né irmão Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida E de amor mal acabado Você deita mas o sono te levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida E de amor mal acabado Você deita mas o sono te levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Roberto Neto ao vivo Telefone 74-641-5584 E essa vai pra toda a galera da minha querida Igrecer Se algum dia A minha terra eu vou dar Quero encontrar As mesmas coisas que deixei Quando o trem parar Na estação Eu sentirei no coração A alegria de chegar De rever a terra em que nasci E correr como em criança Nos verdes campos do lugar Quero encontrar A sorrir para mim O meu amor Na estação A me esperar Pegarei novamente A sua mão E seguiremos com emoção Para os verdes campos do lugar Um abraço bem especial A toda a galera de Jussara São Gabriel América Dourada João Dourado Cafarda 1 Nulungu do Morro Solso Soares Candarana Barro Alto Barra do Mendes Imipeba Imipeba Imititá Lapão Alope Dutra Ibaí Central Itacoaçu da Bahia Chique, chique Gentil do Ouro Barra do Rio Grande Todo o Estado da Bahia Todo o Brasil Um abraço bem carinhoso Do Roberto Neto Quero encontrar A sorrir para mim O meu amor Na estação A me esperar Pegarei novamente A sua mão E seguiremos com emoção Para os verdes campos do lugar E revivo os momentos de alegria Com meu amor a passear Nos verdes campos do meu lar Roberto Neto Ao vivo É só paixão De hoje em diante Eu não quero nem saber Se você existe Vou viver só para mim É melhor eu ser assim Embora sendo um homem triste Foi você Que me mudou E a razão só eu sei Foi porque te amei E como eu te amei E como eu te amei E a razão só eu sei Foi porque te amei E como eu te amei Foi você Que me mudou E a razão só eu sei Foi porque te amei Foi porque te amei Porque te amei Foi você Que me mudou E a razão só eu sei E a razão só eu sei Foi porque te amei E como eu te amei De hoje em diante Eu não quero nem saber Se você existir Se você existir Se você existir Vou viver só para mim E a razão só eu sei E a razão só eu sei Foi porque te amei E como eu te amei E como eu te amei Foi você Que me mudou E a razão só eu sei Foi porque te amei Porque te amei Porque te amei Foi você Que me mudou E a razão só eu sei Foi porque te amei Foi porque te amei E como eu te amei E essa vai para o meu mano Orlando Para todos os caminhoneiros E apaixonados do Brasil Vamos nessa Deixa cair Eu vivo pela estrada Com um caminhão nos braços E alguém no coração Meu amor é dividido Porque eu morro por ela E vivo pelo caminhão Dois amores diferentes Mas com eles me completo Eu não vivo em abandono No calor de uma gabine Ou nos braços de quem amo Sou feliz até no sono Sou feliz até no sono No calor da estrada Quase sono lento Qualquer sombra eu encosto A pensar em quem eu gosto Vou sonhar no acostamento Vou sonhar no acostamento A noite chega A saudade aumenta Agarrado no asfalto Se possível faro alto Pela marca dos oitenta Sozinho pela estrada Escutando a voz do vento No espelho a refletir Mal começo uma viagem Mal começo uma viagem Eu já penso no regresso E nem terminei Mesmo assim Mesmo assim eu vou seguindo Com cuidado redobrado Quando a estrada se vendeia Caminhando é assim mesmo Vai saindo pela estrada Vai entrando pelas veias No calor da estrada No calor da estrada Quase sono lento Qualquer sombra eu encosto A pensar em quem eu gosto Vou sonhar no acostamento A noite chega A saudade aumenta Agarrado no asfalto Se possível faro alto Pela marca dos oitenta Mãe Eu não sei te agradecer Por minha vida Que vive e que acho tão bonita Juntamente a você Mãe Você que é a luz da minha sorte Que por mim enfrentou até a morte Só pra me ver nascer Mãe Quantas barreiras que você já enfrentou Só pra realizar o fruto desse amor E me fazer gente Mãe Parece que você não está aqui presente Queria ver como seu coração se sente Ao ver um filho aqui falando ao seu favor Mãe Sei que você ia ficar emocionada E ia dizer que valeu a caminhada Seu coração ia transportar de amor Mãe Quantas vezes acordaste em altas horas Pra trocar minhas fraldas Pra trocar minhas fraldas Ao romper da aurora Só pra me proteger Mãe Hoje eu estou crescido Seus cabelos já estão embraquecidos Por tudo isso Por tudo isso É que eu gosto de você Mãe Quantas barreiras que você já enfrentou Só pra realizar o fruto desse amor E me fazer gente Mãe 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 Eu sei Que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor Por te querer Por te querer Olha Você precisa só mudar mais um pouquinho Deixa de lado este seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes quando encontra um amor Às vezes quando encontra um amor De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Quando encontrar um amor Às vezes querendo Às vezes sã Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto, que não posso mais Que te quero tanto, amor Quero teus olhos olhar Quero tua boca beijar Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto, que não posso mais Que te quero tanto, amor Quero teus olhos olhar Quero tua boca beijar Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto, que não posso mais Que te quero tanto, amor Que te amo tanto, amor Que te amo tanto, amor Benzadeus, como você subiu na vida Agora tem roupas Que te amo tanto, amor 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 Benzadeus, amor Que te amo tanto, amor Que te amo tanto, amor Que te amo tanto, amor Alguém fez Alguém fez mais do que fiz Alguém fez mais do que fiz Reconhece, estou contente Pois quem amo loucamente Sobe tanto, amor Que te amo 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 tanto, amor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto